Agora aqui nesse vídeo eu quero te mostrar como que você consegue resgatar 1.200 reais com um cupom que tem desconto agora no Google Ads. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da GV Chat. E olha só, se você investe em anúncios ou está pretendendo que vai criar sua conta agora, esse é o momento para você garantir o seu cupom de 1.200 reais, que o próprio Google vai te dar para você investir cada vez mais para que você anuncie o que você quiser. Mas para você que não sabe o que é o Google Ads, é uma plataforma que você cria anúncios para aparecer no YouTube, em sites, blogs ali do próprio Google, na própria rede de pesquisa também, o Google Shopping, para que você consiga vender os seus produtos, seus serviços ou, como eu disse, qualquer coisa que você queira anunciar ali no Google Ads. E por esse tempo determinado, talvez você esteja assistindo esse vídeo e não tenha mais esse cupom disponível, mas enquanto ele durar, você consegue resgatar 1.200 reais que o próprio Google vai te disponibilizar para que você consiga gastar esse dinheiro em anúncios, tá legal? Então eu vou te explicar aqui tudo quais são essas regras, como que você adquire esse cupom, você vai ver que é bem simples mesmo, e tudo que eu te peço é para você deixar um like, se inscrever no canal, e se você tiver qualquer dúvida, aproveita e utiliza aqui os comentários, eu vou responder a todos vocês. Então vamos lá, como vocês podem ver, eu estou aqui já no site do Google Ads, e para você acessar esse site, basta digitar no Google Google Ads, ou se ainda não aparecer essa barra azul aqui, eu vou disponibilizar o link dessa página aqui embaixo na descrição, então dá uma olhada lá. Então abrindo esse site aqui, vai aparecer para você, para te ajudar a começar com o Google Ads, nós te daremos 1.200 reais de crédito publicitário quando você gastar 1.200 reais. Isso aqui já é bem simples para entender, o que ele quer dizer? É que você vai ganhar os 1.200 reais para gastar no Google Ads quando você já atingir 1.200 reais. Então clicando aqui em saiba mais, você vai ter mais os detalhes do que você precisa para garantir esse cupom de desconto aqui. Na verdade, não é um cupom de desconto, é um crédito publicitário, isso, crédito publicitário. Então o primeiro ponto é que essa oferta é disponível apenas enquanto duram os estoques. Ou seja, como eu falei, talvez você esteja assistindo esse vídeo e não tenha mais isso aqui disponível para você. Então dá uma olhada, corre lá, já pega e garante esse crédito publicitário. Segundo ponto, essa oferta é disponível apenas para novos anunciantes com endereço de cobrança no Brasil. Um código promocional por anunciante, ou seja, ele vai disponibilizar por cada conta criada nova para garantir esse cupom aqui. Então se você já tem, por exemplo, uma conta, você pode abrir uma conta nova com um novo CPF, ou um novo e-mail para garantir também isso daqui. Mas lembre-se que não seja nada meio que focatrua, tá? Crie uma conta real, como se fosse de uma outra pessoa, para você poder utilizar. Pode até mesmo acabar banindo e bloqueando sua conta por cometer essas fraudes. Afinal, o Google sabe quem de fato entrou com uma conta nova e as pessoas que não entram. Terceiro ponto, para ativar essa oferta, clique no botão do link associado, tá? Para que o código promocional seja aplicado automaticamente a sua primeira conta do Google Ads. O código promocional deve ser aplicado a sua primeira conta do Google Ads em 14 dias após a exibição da primeira impressão. Ou seja, eu vou clicar aqui nesse botão depois em reivindique a sua oferta para criar a minha nova conta. E a partir disso, então, gastando os seus 1.200 reais, eu vou mostrar depois como que você consegue ver se ativou esse crédito publicitário ou não, mas para o final do vídeo, tá? Então só continuando aqui, ó. Depois que os passos 3 e 4 forem concluídos, o crédito normalmente será aplicado em 5 dias para resumo de faturamento da sua conta do Google Ads. Ok. Sexto, o crédito expira 60 dias após aplicado na sua conta. Ou seja, você tem que gastar os 1.200 reais e gastar também esse mais 1.200 que você vai receber tudo dentro de 60 dias, ou seja, 2 meses. Então você cria a sua conta, gasta ali os seus 1.200 reais ali em anúncios para você poder ganhar os 1.200 e dentro desses 60 dias você tem que gastar os 1.200 que você ganhou também, tá? Sétimo ponto. O crédito aplica apenas para custos de publicidade futuros, tá? O crédito não pode ser acumulado ou custos acumulados antes que o código promocional seja inserido em sua conta do Google Ads. Ok, deu para entender. Você não vai receber nenhuma notificação quanto ao crédito em sua conta do Google Ads acabar e todos os custos de publicidade adicionais serão cobrados de acordo com a sua forma de pagamento. Se não quiser continuar anunciando, você pode pausar ou excluir as suas campanhas a qualquer momento. Ou seja, ele está te falando que assim que acabar o crédito ali, que você tiver saldo na sua conta, ele vai começar a utilizar o saldo da sua conta quando isso acabar. Ele não vai te avisar. É isso que ele quis dizer. Nono ponto. Sua conta deve ser faturada com sucesso pelo Google Ads e permanecer em situação regular para permanecer qualificada para usar o crédito, tá? E aqui tem todos os termos completos, tá? Que você pode ver aqui. Mas basicamente você vai clicar nesse botão aqui em reivindica essa oferta. E como eu já tenho uma conta, tá? Aqui você vai clicar sempre em nova conta do Google Ads para você fazer o seu novo cadastro. Então você vai ficar preenchendo aqui coisas bem intuitivas, tá? Bem práticas mesmo. Eu não preciso mostrar para você em como criar uma conta do Google Ads. Você vai colocar seus nomes, seus dados. E ele vai te dar a obrigatoriedade. E então você vai ser obrigatório a criar uma campanha ali para você fazer um teste, tá? Você pode fazer uma campanha sem teste mesmo, só para você finalizar o procedimento. E importante, tá? Depois que você entrar aqui também, você vai ter esse botão aqui, ó. Alterar para o modo especialista. Você tem que clicar nesse botão para que você tenha as informações mais especialista mesmo, mais profissional. Então agora eu vou te mostrar aqui na minha conta, tá? Eu vou entrar aqui. E depois que você criou sua conta, você fez ali a sua primeira campanha teste ali para que você pode pausar. Escolher lá depois não tem nenhum problema. Nessa página aqui, e se não estiver aparecendo, lembre-se, você tem que clicar naquele botão alternar para o modo especialista, tá? Então em ferramenta de configurações, eu vou vir aqui em promoções. E aqui no meu caso, como essa minha conta já é antiga, eu já adquiri um cupom lá atrás de R$100,00 quando eu criei essa conta em 2019. Ele aparece para mim a promoção que eu reivindiquei na época. No caso, para você, vai aparecer de R$1.200,00 aqui nessa parte. Configurações e promoções vai abrir essa página que você vai conseguir identificar se está ativo ou não, se foi reivindicado ou não, os R$1.200,00. Então é assim que funciona, bem simples, bem prático também. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que talvez eu possa te ajudar. Compartilha para um amigo também, aproveitar esse crédito publicitário de R$1.200,00 que o Google está lhe dando. E se você quiser saber mais em como criar sua conta no Google Ads, mais ideias e como vender melhor no Google Ads, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para você assistir também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Aproveita seus R$1.200,00 de crédito publicitário e eu te vejo até o próximo vídeo. Aproveita seus R$1.200,00 de crédito publicitário e eu te vejo até o próximo vídeo.